Essa pode ser a última canção Escrita pra você ou não Essa pode ser a última oração Escrita pro teu coração Deixa eu ser ao menos tua sombra Prometo não tentar mais te ganhar Deixa eu ser ao menos tua sombra Ao menos até eu me acostumar Essa pode ser a última canção Escrita pra você ou não Essa pode ser a última oração Escrita pro teu coração Deixa eu ser ao menos tua sombra Prometo não tentar mais te ganhar Deixa eu ser ao menos tua sombra Ao menos até eu me acostumar Deixa eu ser ao menos tua sombra